DJ Bob Esponja Hoje outra vez eu vou No baile à procura de alguém Que simule o nosso amor E que me faça lembrar de você Ontem sem querer pensei Já contei o primeiro beijo Percebi no seu olhar Que ia me apaixonar Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar No baile, no baile, no baile Oh, 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 oh Eu sei que vou te encontrar Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar No baile, no baile, no baile Eu sei que vou te contar Só mais uma vez eu vou No baile à procura de alguém Que tenha o mesmo calor Mas eu quero mesmo estar com você Toda vez que a noite vem Recordo os mesmos momentos Tudo aqui me faz lembrar Eu preciso te encontrar Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar Sei que vou te encontrar Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar Eu sei que vou te encontrar Oh 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 Eu vou te ver sorrir, se pra você ficar bom, vai tá bom pra mim Porque estar contigo assim já me faz feliz Há quanto tempo esperei pra te encontrar como eu quis De baile em baile, onde eu vou eu pergunto seu nome Aonde é que você mora com seu telefone, logo a noite chegou Mal calar frio, mal sair de casa E o pensamento tá contigo, os moleque já dão lindo Eu espero te ver lá no baile de hoje, quero falar com você Oh baby, hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar No baile, no baile, no baile, no o o o Eu sei que vou te encontrar Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar No baile, no baile, no o o o Sei que vou te encontrar DJ Bob Esponja